Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu com a interferência da Debinha. Hoje vamos chegar aqui no... Terminamos mais uma vitória e vamos fazer algumas missões aqui no R.A.R.I.A.L.I.A.S. Rumo ao... Rumo ao diamante, né? Vamos ver se a gente pega aqui com 5 mil... Com 5 mil... Medalhas ou troféus. E jogamos aqui com Ironhide. Troféus. Só que... A minha ideia não era fazer... Pegar o diamante agora. Por quê? A minha ideia era virar... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, a minha ideia é virar a loja. E esperar vir aqui o sniper como esquadrão aéreo. Por quê? Porque o esquadrão tem 30 mil. E eu só tenho 23 mil de moedinhas aqui. Daria pra... Pegar o diamante do jogo aqui que possam 10 mil? Não. Porque eu só tenho 700. Mas... Eu fiquei olhando pra ver se viria nesses baús aqui, ó. Só que nos baús só vem em carta lendária, né? Quer dizer, é lendária ou é épica? Deixa eu ver. Esse tipo de carta aqui, se não me falha a memória, são carta... É, carta épico. Então, um lendário, eu só vou conseguir comprar aqui, ó. Diferente do Clash Royale, né? Que aqui ainda não tem... É... Seria uma vez no mês, pelo menos, vir a chance de você subir no elo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tô com o Royale aqui também. Que você chega num limite do... Não é o labirinto que fala. Deixa eu ver. Cadê? Que seria aqui, ó. Do PES, né? Que você chega aqui com... E você ganha um baú, ó. Que tem uma carta lendária na... Não se alcança na fase 35. Isso no... No War Alliance não tem. Eu já cliquei aqui, já dei uma procurada. Não tem. Então, ele só tem a liberação das cartas desbloqueadas. A parte de troféu aqui também não tem. Só tem a parte, né? Que seria da... Da Aliança. E no próprio baú aqui, ó. Que seria o baú da Aliança. Eu não sei se vem o baú de platina. Aqui eles não informam. Tá vendo aqui, ó. Só informa a chance de vir aqui. Carta rara. Eu não informo mais nada. A chance de você ganhar uma carta lendária seria... O baú de lendária. O baú gigante lendário. Tem 1% de uma carta lendária. Lendária gratuito tem 0,14%. O da vitória. O shopping. Shopping ultimate. E apenas isso. Então, é bem difícil pegar o baú. E tirar alguma carta lendária. Até porque aqui vem uma épica. Pelo que eu entendi, vocês tem que... Não sei. O baú da Aliança parece que tem que cumprir. Daqui é o nível do baú. Level 1. Level 2. A quantidade de ouro. A quantidade de cartas que tem. Só que eu não sei... É... Classificar isso daqui. O entender esse negócio da Aliança. Aqui, ó. Só diz aqui que... Ou tá no level 4. Né? XP necessária. Daqui é o nível máximo de baú. O nível máximo do baú é o level 5. Então, quando você vem aqui no baú. O que a gente consegue ganhar aqui seria o baú level 5. Ele dá uma lendária. E dá uma normalzinha. Das 357 cartas, né? Mas acho que eles vão melhorar isso daqui no futuro. Enfim. Então, vamos fazer as missões aqui. Então, vamos terminar aqui. Tem que vencer as partidas com o Ironhide. Que tá mais difícil depois que eu peguei platina 2. Subindo pro Geomente. Mas como a ideia aqui não é subir... A liga. O que que eu preciso? Eu tava enfrentando já gente que tinha o... Level 8. E eu tava level 6. Aí eu peguei algumas cartas e peguei level... 8 também. É level 7, na verdade. Tava level 6. Eu tava enfrentando o pessoal que tava com as torres. No level maior. Aqui não saiu nada pra me ajudar. Vamos lançar aqui. Vamos ver, ó. Aqui eu quero já se ferrou, né? Vou lançar aqui e aqui. Beleza. Já vai tancar, beleza. Como o Ironhide é um personagem muito forte, aqui eu já consigo ir pra cima direto do personagem. Porque eu tenho um monte de... Tem um monte de NPC aqui das cartas que estavam tancando. Agora eu já vou mandar aqui, ó. Porque ele já vai morrer lá. Olha lá. Morreu a torre praticamente. Olha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A alcarinha já morreu aqui É engraçado fazer isso daqui com os caras Você come as torres deles lá Veio pegar uma torre ainda Mas é um filho da putinha Mas esse rush inicial aqui Tinha uns malucos Ontem ou anteontem que eu queria ter gravado Os caras eram muito fortes Esse é o balão da aliança Ó, veio uma carta Ah, eu preciso disso daqui Essa carta aqui também é bem forte Veio uma lendária Só que Essas lendárias são realmente Cartas caras pra fazer Eu gastei 1.600 Pra fazer isso daqui Isso daqui não precisa porque isso daqui é tipo um miguezinho Só pra distrair é pra atacar a torre do inimigo Então Aí eu diminui o deck Porque eu precisava dos dois Diminuir a mana, né Porque eu precisava dos dois Granadeiro E eu tava gastando o granadeiro com 4 Aqui ele já informa que é diamante Pessoal, mas é muito estranho Esse maluco aqui Deixa queimando o solo Então é bem chato de enfrentar Primeira vez que eu enfrento ele na verdade Vai lançar o que é tanque daquele lado Putz, cara Não gosto quando tem personagem que lança barraca de tanque Porque é chato de enfrentar Tem que ficar vendo isso daqui Beleza Ó Tem a torre Eu tenho que tentar deixar a torre em mim E não nos personagens Esse bonequinho ele tanca muito Vamos ver se eu consigo sair com esse personagem aqui Pra tancar pra mim Nossa, tá muito aberto esse lugar aqui Não vai dar certo 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 Vou lançar aqui Tá morto Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Ah, mano Que mentira Mas esses malucos aqui Que usam essas torres aqui Tá bem mais difícil Quando vem Porque o Ironhide ele é muito lento O cara só não morreu Porque eu não tinha o Eu não tinha os lasers ali agora Mas o Ironhide Ele é um tanque É um tanque contra um outro tanque Então A boa estratégia do cara É ter lançado a torre pra lá Ó Platina 2 e diamante Então ficou tornando Eu vou lançar aqui Beleza Posso lançar um lá atrás Aqui E aqui E aqui Olha lá Que engraçado Eu vou puxar Ah, não vou puxar Esse é típico Que nem um barraqueiro Fica lançando um barraco Chato pra cacete Com esses bonecos aqui Só preciso encostar nele Vamos ver se vai dar certo Olha, eu vim com o tanquezinho Perdeu o tanque Perdeu aqui Vai perder aqui Vai perder aqui também É muito engraçado Vai perder a cabaninha lá Olha, vou esperar Deixa eu trazer ele pro meu lado Que legalito Fire Beleza, aqui já era Morreu. Muito engraçado. Eu começo a soltar um monte de quartel, velho. Se eu tivesse a... Mas eu vou trocar para esse daqui as abelhinhas. Ah, essa daqui. Ah, é três. Interessante. Tá, vou tentar fazer um desse. Quando o cara vier perto... Boa estratégia. Isso daqui eu já vi os que eu quero colocar perto da torre dos outros. Nunca usei, mas vamos ver. Torre de gelo. O cara vem muito, muito, muito próximo. Queria pegar o Sniper. O cara vem para me matar. Só que, cara, o Ironhides tem que ir ruxando porque é um bicho que tem muita vida. Só tem que ter tropa. Ele tá com gelinho, o cara já se desespera. Quer ver? Platina 2. Beleza. Bom. Nossa, maluco chato. Aqui. Aí, aqui. Põe, hein. Uau. Vai, põe aqui. Você olha o feno. Oh, Lol. Isso que é legal. O cara nem chega perto, mano. É muito engraçado. O que é engraçado? O que é engraçado? O que é engraçado? O que é engraçado? Será que ele achou que o bicho ia bater nele no carro? Essa torre de gelo é uma desgraça, já usaram isso contra mim, mas ele podia ser laser, só que ele vai dar um tiro, laser bem mais rápido, só que a torre de gelo deixa a pessoa com medo porque ela deixa muito lento, as vezes eu quero lançar os bichinhos de laser aqui atrás ele vai correndo no meio da galera e já fazia isso também, depois eu testo foi muito chato essa torre de gelo, mas é que eu precisava reduzir meus troféus na verdade e não subir para ligar diamante Aquele clássico tipo, o cara é... O que é que ele vai fazer? Pegar o helicóptero... Se fodeu... Aquele clássico o cara... Aqui... Aqui... Se fodeu... O que é que ele vai fazer? Você vai estudiar primeiro? É louco. Nossa! Só... Tudo perdi, mano He's the enemies Ape, a kraker Lilina 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 O que é isso? 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 O que é aquilo? O que é isso? Acabou! É o desespero do cara! Eu tenho que fazer Não bate Eu não quero ficar com essas barraquinhas Platina 2 com barraquinha Eu não entendo É lá mesmo que fosse missão Gusto Vamos ver Vamos pegar um personagem mais rápido As bicheirinhas ali Foram boas Como é que é o deck Comando Forwards Ah Vamos deixar assim Agora só vai vir diamantes Nível mais Difícil Vai vir uns caras com canave mãe Que não dá pra derrubar Nossa Esse cara aí de novo Tá bom Vou fazer ele atirar de propósito Quer ver? Olha lá Perdeu o tiro Beleza Aí a gente vai daqui Cadê aí? Olha a boca Vai cá Vai cá Vai sair correndo Mano o cara é muito engraçado Esse solo Morreu Nossa Nossa Olha o que que eu tô maluco Aí E aí E aí burrão mano, morreu hehehe mano se ele tirou aqui ele não vai conseguir carregar pra tirar nas hehehehehe muito engraçado dum-dum-dum-dum-dum não me guia aqui ó Nossa, não vou conseguir fugir, olha, fugiu, 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 nossa, é level 11, aqui eu vou morrer. Só tenho que protegê-la pra pegar na torre. Pronto, agora eu passei a ficar no projeto. Journey in the Parting. Nossa torre pegou em mim, cara. Journey in the Parting. Não era? Claro que não, tá louca. A mulher trabalhava às seis e meia e uma depois jogando. Ah, torre de gelo chato não. Tchau. 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 Pô, que viadinho, cara Morreu Ah, mano, que bosta Eu já tava morto mesmo, cara Não tinha o que fazer Ali, eu não tinha o que fazer Ele derrubou minhas duas torres Vamos pegar a torre lá e já Ia ficar o que 2x2 Se eu tivesse um Ah, negócio em cima ali Esqueci o nome O que me ferrou foi essa torre de gelo Dua saída do direito, cara E ele quase morreu aqui, mano Se não fosse o O meuzinho ali ia ser engraçado Ah, que tonto Tem que fazer esse primeiro treco Dá um tiro em mim Ah, que tonto Obrigado. O cara achou que eu não ia matar ele, velho. Mano, se ele voltou, voltou pra morte. Muito engraçado isso. Nossa, se eu tivesse um slow a hora que ele veio, a primeira vez pra cima ia... Nossa, mano. Se eu tivesse um stunzinho ali, ia ter matado ele. Será que os caras ficam aflitos? Provavelmente esses caras que estão jogando tão bem quanto, eles estão jogando por emulador também. Não tem como no celular ser tão, tão, tão rápido assim. Quero ver uns vídeos da galera jogando por celular e não... É muito diferente. Muito mais difícil assim, sabe? E é muito... Chega a ser meio engraçado. Nossa, que saco, mano. Nossa. Se eu quero começar a tirar uns bonecos assim, de laser, de... Nossa, de choque assim, é chato, mano. Vou ter que só puxar ele, vamos ver se puxa aqui. Acho que não, cheguei a puxar. Morreu. Boa. Se tivesse um lockdown ali, tinha morrido, mano. Aí você tinha se fodido. Vou morrer agora. Vai não, né, cara? Mas é engraçado que daí eu quero pensar... Oh, mano, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Tonto. Quero ver se eu diminuo... Diminuo... Ou mantenho uma base, mas não só pra ficar na mesma coisa, senão... Mas é isso, galera. O vídeo. Deixa o like aí. O jogo é bem monótono mesmo. Olha, eu podia ter voltado, mas eu não quis. Assim, viu que tá morrendo, mas já volta, que o cara vai vir pra cima ainda, então... Enfim. Mas é engraçado que daí o cara pensa que, tipo... Nossa, 4.600 e aqui, né? Nesse... Nessa jogatina que eu quero. É bom, hein? Tá, vamos fazer você gastar o quê, então? Caramba, olha, o que tirou dali? Vamos mandar um aqui. E aqui, beleza. Olha lá, gastou. Né, cuzão. Nossa, sério? Gosto. Vamos fazer uma merda chata. Uau. Nossa, que saco, mano. Ó, o atorzinho foi do outro lado lá, mano. Ufa. Vai mandar outro carrinho. Que eu não tenho vida, né? Só de um tanque, velho. Ufa. Nossa, esqueci disso. Ah, saco. É. Que eu não tenho vida. ai não, 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 ah cara ah velho, que bosta esse molequinho esqueci que só pega na torre filho do acolo pô, o moleque manda um laser parece que ele tá com muito muitos pontos cara achou um jeito chato de fazer isso bom galera, curta e compartilha pra vocês devem se inscrever no canal e jogar o ultimo aqui e vou fechar o vídeo ah, daqui do diamante em diante eu não queria pegar o sniper e tal aqui eu já não ligo muito hummm você vê que aquele laser é tão forte assim, cara o tanque de laser eu tenho um deles, vou tentar usar combinar com esse daqui, sei lá talvez funcione, vamos ver eu vou tomar no rabo, ah, cuzão perdeu, perdeu os bonecos vamos ver vem aqui, vem cá olha, tá com medo Estrada. Tchau, tchau. Não sei se eu queria vir atrás, não veio. Não entendo se ele é maluco. É, tô chato, mano. Perdi a torre. Perdi a torre. Tchau, 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 tchau. 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 E de novo se tivesse um bagulho de gelo, mano, toda vez que ele veio pra cima ia tomar na tarra aqui. É, a partir dessa diamante aqui, a galera usa... O pessoal usa o coisinha, né? ... ... ... ... ... ... ... É isso que sacamos. Tem que procurar alguma coisa mais prática então, vamos ver. Os malucos são chatos também de matar. Que fodeu! Ah cara, que mentira! Que fake news! É isso que... ... 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